Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mila e você está aí mais um Amados Livros Eu estou aqui hoje para falar de livros super curtinhos Que é meio livro, meio quadrinho, mais quadrinho do que livro Que é Sempre Faça Tudo Errado Quando Estou Feliz Da Raquel Segal Que é uma coletânea de tirinhas sentimentais Para todo tipo de bege E sim, quando eu digo todo tipo de bege É todo tipo de bege mesmo Talvez você ache essa cor amarela familiar Esses traços familiares E esse nome de Raquel Segal familiar Porque ela é a criadora E dona da página Aquele Eita Que tem tirinhas sensacionais Que te jogam na bege em 5 segundos Você está ali feliz, contente, saltitante Aí você vê uma tirinha e você se identifica E fica na bege É impossível não ficar na bege Mas tem tirinhas muito inspiradoras também E no livro, além das tirinhas Ela coloca alguns pequenos textos De autoria própria Que dão aquele ânimo Para a gente pensar assim Eu consigo Eu vou continuar tentando Eu não vou desistir Tem badges românticas Badges prazades Badges existenciais Tem inspirações próprias Para você seguir Tem coisas muito engraçadas Teve uma que eu não vou achar agora Só porque eu quero mostrar Que era um desenho de um chocolate E tinha bem assim Humor meio amargo Naquele momento que eu vi aquilo Eu pensei Eu preciso Ter disso em uma blusa Preciso Então ele fica aí A gente caraca Uma franquia De brusinhas Com essas coisas Porque São ideias maravilhosas E eu vou roubar isso daí E vou fazer assim Um humor meio amargo 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 É uma leitura Que dá pra você fazer Em uma hora Ou pouco menos Eu fui me deliciando Com as tirinhas E refletindo a cada uma delas Então eu levei uma tarde Pra ler Porque eu tava afundada na badge E pra que coisa melhor Que ficar na badge Do que se afundar mais na badge Não é mesmo? Ficar na badge Na badge Uma reflexão aí pra vocês Então é isso gente Esse foi o vídeo de hoje Comenta aí Se você conhece a página Aquele eita Se você já viu as tirinhas Se você já conhecia esse livrinho O que é que você acha É sobre vamos conversar Eu tô devendo responder comentários Mas eu juro que eu vou tirar um dia Pra tentar responder o máximo possível Porque eu não consigo responder Dos mais não Dos mais antigos Eu começo dos mais antigos E tem assim Seis meses atrás Quatro meses atrás Não que eu seja apopular Eu só sou mesmo A desaleixada E eu fico muito arrasada Porque eu realmente gosto De responder os comentários De vocês E eu tô pecando nisso Então me perdoem Mesmo Vou tentar mudar E eu lhe fiz essa promessa Mais mil vezes Então é isso Se gostou do vídeo Dá aquele like Se é novo aqui no... Se é novo aqui no canal Inscreva-se Pra receber as novidades E até a próxima Tchau